Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre 1 milhão em 10 anos, 1 milhão em 15 anos, 1 milhão em 20 anos, 1 milhão em 5 anos, 1 milhão em 30 anos. Ou seja, nós vamos falar sobre quanto você precisa investir para acumular 1 milhão de reais em diversos tempos. Sim, vou mostrar para vocês qual o valor você precisa investir por mês para você juntar 1 milhão de reais. Então eu vou simular aqui para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos, 15, 20, 25, 30, 40 anos, enfim. Então eu vou fazer essa simulação com vocês, quanto você precisa investir por mês para juntar 1 milhão de reais em diversos tempos diferentes. Então de 1 a 40 anos, por exemplo, aí que aí você vai conseguir identificar para quanto você vem investindo, quanto você precisa investir para juntar esse 1 milhão aí no período de tempo, ok? Então, antes disso, eu peço para você, antes de fazer toda essa simulação aqui para vocês, deixar bem prático, eu peço para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição, lembrando que qualquer dúvida que você tiver, pode escrever nos comentários suas dúvidas que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês. Então eu peço para você também, compartilhe esse vídeo, vai agora, compartilhe ele no WhatsApp para os seus familiares, para os seus amigos, para eles verem quanto eles precisam investir para juntar 1 milhão de reais, beleza? Muito obrigado aí pelo seu compartilhamento também, né? Então, antes de fazer a simulação, quero lembrar para você que caso faça sentido, caso você queira aprender mais sobre investimentos, aprender tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, também imóveis, né? Aprender aí tudo sobre investimento passo a passo, né? Para você ganhar cada vez mais dinheiro. Então, deixe uma sugestão na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Então, confere ali que vai te ajudar bastante. E caso você queira aumentar suas fontes de receita, quer ganhar mais dinheiro, não sabe o que fazer para ganhar mais dinheiro, tem também ali 500 ideias para ganhar mais de 5 mil por mês. Confira ambos ali na descrição, no primeiro comentário fixado, beleza? Então, é essa questão, né? Quanto eu vou investir por mês para que eu tenha 1 milhão de reais em X tempo, né? Então, nós vamos fazer essa mudança aqui, eu vou utilizar esse simulador juros compostos, clube dos poupadores. Quer o link? Me pede nos comentários ou vai no próprio Google e coloca simulador juros compostos, clube dos poupadores, que você encontra lá também. Então, eu vou simular com essa questão o valor por mês, o prazo, enfim. Agora, presta muita atenção. Por quê? Eu vou falar isso e eu sei que vai ter gente no comentário depois falando, tá? O que que é? Eu vou utilizar, aqui na taxa de juros mensal, 0,70 já descontando o imposto. Escuta isso, 0,70 já descontando o imposto de renda, beleza? Ah, Lucas, mas e a questão do imposto? Já estou descontando, por isso estou usando 0,70. Senão, eu usaria 1% ao mês, tá? Que até daria uma rentabilidade maior que 0,70. Mas eu trabalho com 1% ao mês, por quê? Com diversificação de investimentos, renda fixa, bolsa-valores, criptomoedas, tá? Então, eu vou usar 0,70, mas aí já é isento do imposto de renda, ou seja, líquido do imposto de renda. Beleza? Ok. Aí, nós vamos ver agora a questão do prazo em anos. Então, eu vou fazer o quê? Para não ficar tão longo, eu vou fazer 1 ano por 1 ano, e eu vou fazer dos principais, tá? De 1 a 5 eu vou, depois eu vou para 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Beleza? Ok. Então, aqui no valor mensal, agora eu vou jogando números, né? Nesse caso aqui, para 1 ano, vai ter que ser um valor bem elevado, certo? E vamos jogando números aqui, né? Um pouquinho mais. Então, se você quer 1 milhão de reais em 1 ano, em torno de 81 mil reais por mês, tá? Isso para 1 ano. Agora, para 2 anos, aí já vai diminuir, né? Então, para 2 anos, vamos ver aqui em torno de 55, já ultrapassou. Lembra que quanto mais tempo você tiver disponível, menor vai ser o valor que você precisa por mês, beleza? Ainda continua elevado, vamos ver, os 35, mais a faixa dos 40, vamos ver. Mais ou menos, um pouquinho até menos. Então, se você quer 1 milhão em 2 anos, em torno de 40 mil por mês, tá? Agora, se for para 3 anos, vamos indo aqui, em torno de 25 mil por mês, tá? Então, 1 milhão para 3 anos, em torno de 25 mil por mês. Para 4 anos, opa, não quero procurar lá. Para 4 anos, nós vamos abaixando, né? Vamos diminuindo. Menos ainda. Para 4 anos, mais ou menos cerca aí de 18 mil reais por mês. Para 5 anos, Lucas, vamos lá. Vamos ver, em torno dos 14. Praticamente 14 mil aí por mês em 5 anos, ok? Vamos subir agora, vamos para 10 anos. Apesar que o vídeo não está tão longo, vou fazer 6 anos aqui, então. Para 6 anos. Vamos reduzir para uns 12, vamos ver. Está menos, 11 mil. Para 6 anos, em torno de 11 mil reais por mês. Vamos ver isso para 7. Para 7 anos, vamos ver. 10, pouco menos. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, verifica aí, para o tempo que você quer, o valor que deu de resultado. Vai ser menos aqui. Para 7 anos, em torno de 9 mil reais por mês, certo? Agora vamos para 8 anos. Vamos ver aqui. Agora eu estou pegando o jeito aqui, vai um pouco mais rápido, né? Para 8 anos, em torno de 7 mil e 500 reais por mês, ok? Agora vamos para 9 anos. Vamos ver, 6,5. Mais ou menos, 6,5, né? Seria um pouco menos. Então, para 9 anos, seria 6,5 mil reais por mês. Para 10 anos, vamos ver se uns 5 mil, basta. Mais 5,3 mil reais por mês. Opa, aqui. Um pouquinho mais que 5,3 mil reais por mês, né? Se for para 10 anos. Então, em torno de 5,4 mil reais por mês, no caso, se for para 10 anos. Vamos continuar. O vídeo não está tão longo, então vamos aumentar aqui para 11. para 11 anos, em torno de 4.800 por mês, né? Para 12 anos. Para 12 anos, mais ou menos, aí, em torno de 4.300. Para 13 anos. Um pouquinho menos de 3.800, né? Para 13 anos, aí, no caso. Para 14 anos. Vamos lá. Um pouquinho menos de 3.300, né? Para o caso de 14 anos. Para 15 anos. Vamos ver quanto nós precisamos investir aí para 15 anos. 3 mil. Até menos. 2.800. Quase deu em cima, né? Então, para 15 anos, em torno de 2.800 por mês. Vamos ver agora. Para 16. Uns 2.400. Será que passa? Mais. Para 16 anos, 2.500 por mês. Vamos ver agora para 17 anos. Vamos supor aqui 2.300. Um pouquinho menos de 2.300, né? Para você ter 1 milhão aí com 17 anos. Vamos ver. 18. A 2.100. Até menos. Agora vai reduzindo cada vez mais. Então, 2 mil por mês, né? Aí, em 18 anos, você junta 1 milhão. Lembrando que quanto mais tempo eu vou adicionando aqui, menor é o valor necessário por mês, ok? Vamos para 19 anos e vamos reduzir aqui. 1.800. Isso. Para 19 anos, em torno de 1.800 por mês. Para 20 anos. Vamos ver aqui. 1.700 menos 1.550. Mais. Para 20 anos, em torno de 1.650 por mês, ok? Vamos lá para 21. Vamos continuando o vídeo. Ah, Lucas, mas está um pouco mais longo o vídeo. Tranquilo. Mas eu estou te mostrando aqui vários tempos diferentes. Para 21 anos, em torno de 1.500 por mês. Para 22 anos, mais ou menos, vamos ver aqui uns 1.350. Um pouquinho menos até, tá? Para 23 anos, nós precisamos em torno de 1.200. Para 24 anos, para juntar 1 milhão de reais. Vamos ver se é 1.100. Basicamente, 1.100. Para 25 anos, para nós juntar 1 milhão de reais. Será que é 1.000? Em torno de 1.000 reais, certo? Para 26 anos. Então, para 26 anos, por momento, em torno dos 900. Aí. Para 26 anos, então, 900 reais por mês. Para 27 anos, nós iremos juntar 1 milhão de reais e investir em torno de 800. Vamos ver. Um pouquinho mais. 235. Por aí. Para 28 anos, então. Investindo mais ou menos uns 750 mil. 750. Aí. Agora, para 29 anos, vai ter que investir mais ou menos uns 680. Rosa, estou boa. Estou bom no chute, hein? Agora, para 30 anos, para juntar 1 milhão de reais, nós precisamos investir em uns 600. É mais. 640. Até menos, tá? Então, em torno de 640 reais por mês aí. Para você, em 30 anos, juntar 1 milhão de reais, né? Agora, vamos ver aqui para 31, em torno, até menos, né? Em torno de uns 580 reais aí, certo? Para 32 anos, mais ou menos uns 550, até menos, tá? Em torno de 520, né? Então, em torno de 520 aí, para em 32 anos, você chegar a 1 milhão de reais. Para 33 anos, nós reduzimos, provavelmente, para em torno de 460. Não, mais. 480. Por aí, tá? Por mês. Para 34 anos, em torno aí de uns 450 agora. Por aí, é um pouco até menos. Para 35 anos, então, investindo mais ou menos aí uns 420. Até o menos, né? E vamos agora para 40 anos, então. Para 40 anos, por momento, investimos 300 por mês, menos os 270, menos 250, mais 260, por aí, tá? Então, para 40 anos, para você juntar 1 milhão de reais, em torno de 260 reais, tá? Então, você acabou de ver o quanto precisa, né? Investir por mês para juntar 1 milhão de reais, né? 1 milhão de reais em 40 anos, 30 anos, 35 anos, 25 anos, 1 milhão de reais em 20 anos, enfim. Então, você acabou de ver aí, né? Vários detalhes aí. Eu peço para você, então. Lembrando, né? Se você quer se aprofundar mais, aprender mais sobre investimentos, sobre a renda fixa, sobre a bolsa de valores, sobre as criptomoedas, sobre os terrenos, sobre os imóveis. Vem aqui embaixo na descrição que tem uma sugestão aí para vocês, né? Assim como também tem 510 para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confira aí que vai te ajudar bastante, beleza? Curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Então, me ative o sininho, né? Para você ser notificado quando sair vídeo novo, tá? Vou acrescentar para vocês, né? Vou pegar a calculadora. A questão de como você vai ter, em média, aí, 260, 300, 500 reais, mil reais por mês para investir, tá? De forma bem simples. Primeira ideia, primeira dica aí, é você pegar o valor que você recebe mensalmente e separar 10% de tudo que você ganha. É um dos principais ensinamentos do livro Homem Mais Rico da Babilônia. Então, se você ganha 2 mil por mês, você divide por 10, quer dizer que 200 reais por mês tem que ir para investimentos. Já é o pontapé inicial para você ir buscar esse 1 milhão de reais aí no caso, tá? E aí, o que que acontece? Lucas, eu não sou CLT. Eu ganho por comissão, eu ganho por venda, eu ganho por serviço, enfim. Enfim, todo e qualquer valor que entrar, seja ele fruto do que for, 10% tem que ir para investimentos, tá? Essa é a dica principal que começa você aí a crescer o valor que você vai investindo mensalmente. A segunda é você pegar um papel, uma caneta, planilha do Excel, o que ficar mais prático. Você vai fazer duas colunas. A coluna número 1, você vai pôr os gastos fixos. Então, coloca lá aluguel, internet, telefone, alimentação, transporte, educação, enfim, o que for fixo. Coloque o nome e o valor no lado. E na coluna número 2, a coluna da esquerda, direita no caso aí, você vai colocar os gastos variáveis, aquilo que varia. Então, fez uma viagem, fez uma compra, comprou comida no aplicativo, comprou algum presente, fez sei lá o que, anota ali. E aí, você vai verificar esses gastos que você tem fixos e variáveis, você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Sabendo para onde está indo o seu dinheiro, você verifica. Olha, eu tenho que diminuir aqui, eu tenho que diminuir ali. Você vai ver, dentro desses gastos, se há algo que não faz mais sentido. Como assim não faz mais sentido? Você está pagando uma assinatura de um jornal, de uma revista, de alguma coisa que você não utiliza mais, por exemplo. Faça o cancelamento que vai ter que sobrar mais dinheiro. Algo que você está gastando demais, vamos supor, está pedindo 10 vezes por mês comida no aplicativo. De repente, fazer uma redução para 5, já atenda a sua vontade e também sobra mais dinheiro. Outra coisa é diminuir, por exemplo, o valor que você paga na internet, no telefone, para um plano com uma capacidade menor, mas que atenda da mesma forma. Consequentemente, sobra mais dinheiro. E a terceira dica que mais faz sentido e a que mais auxilia é a geração de renda extra. Sim, você buscar alternativas de geração de renda extra, aumentar as receitas, aumentar o ganho financeiro que você tem. Por isso que tem ali embaixo 510 para ganhar mais de 5 mil por mês. Confira aí na descrição, no primeiro comentário fixado, aonde você buscando geração de renda extra vai aumentar o valor que você ganha. Vamos supor que você ganha 2 mil por mês. Se você gerar uma renda extra que tem de mil reais por mês, você vai estar com um ganho de 3 mil. Consequentemente, se você pegar desses mil reais da renda extra e você investir 700, por exemplo, mais os 200 que você já vinha dos 2 mil e mais o que diminuiu o gasto, consequentemente você vai estar investindo em média de mil por mês. Mil reais por mês, você vai chegar num milhão de reais muito mais rápido. Então, se nós supermos aqui, por exemplo, mil reais agora, vamos ver com quanto tempo você precisa. 20 anos? Não. 27 menos 26 menos 25. Em torno de 25 anos. Então, se você conseguir investir mil reais por mês, em média, com 25 anos, você vai ter um milhão de reais. Beleza? Então, vale muito a pena e faz muito sentido. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Lembrando que se você quer aprender mais sobre conhecimentos, seja ele de investimentos da renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, também de imóveis, está na descrição, no primeiro comentário fixado, uma sugestão aí para você aprender mais sobre investimentos, para você ganhar cada vez mais dinheiro com investimentos, beleza? Então, confere ali que vai te ajudar bastante, né? Assim como também essa questão das 500 ideias de geração de renda extra, para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Lógico que faz muito sentido e vai te ajudar bastante, então confira ali, tá? Se você tiver qualquer dúvida, seja qual ela for, coloque suas dúvidas nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.